Oi, gente! Hoje eu venho passando com a multiplicação de um sabão do mercado, né? Vou multiplicar uma barra por quatro, uma receita maravilhosa, super fácil de fazer. Pra fazer a multiplicação, hoje eu vou usar esse sabão de limão, tá? Mas você pode usar qualquer um, pode usar o neutro, o azul, qual você preferir, tá? Eu vou colocar aqui 400 ml de sabão líquido ou base ou detergente, qual você tiver. Eu tô usando aquele sabão de bicarbonato que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem ainda não assistiu, tá? Mas você pode fazer com qualquer um que você tiver, detergente do mercado ou caseiro. Eu coloquei aqui o meu detergente no sabão, deixei amolecer um pouquinho. E agora que ele já deu uma amolecida, ó, ficou assim, eu vou levar ao fogo pra terminar de dissolver, tá? Fazendo assim, dissolve mais rápido no fogo, gasta menos gás que tá super caro, né? Então aqui, ó, tô mostrando pra vocês, vou mexendo sem parar. A gente tem que colocar pouco líquido mesmo, se quiser um sabão bem firminho, tá? Porque senão ele fica mole. Depois que ele já tá quase terminando de dissolver, eu coloquei três colheres de sopa de açúcar, tá? O açúcar ajuda muito na limpeza e serve também como glicerina aqui pro nosso sabão. Já que ele é um sabão glicerinado, eu tô dissolvendo ele, eu preciso repor aqui a minha glicerina. Aqui ela já tá bem dissolvida junto com a maioria do sabão, né? Já tá quase todo dissolvido, tem só uns pedacinhos. Eu vou colocar aqui, gente, duas colheres de sopa de sabão em pó. E vou colocar uma colher de sopa de sal amoníaco, tá? E aí você vai mexer pra dissolver bem, o meu fogo tá bem baixinho nesse momento. E aí você mexe bastante, tá? Aqui eu acelerei o vídeo, mexo bastante pra dissolver bem. Resolvi acrescentar aqui mais uma colher de sopa de sal amoníaco pra ficar bem forte, tá? Se você não tiver, você pode usar o bicarbonato ou a barrilha, tá bom? E aí mexe bem, ó, vocês viram que eu coloquei, ele ficou mais líquido. Normal, tá? É a reação do sal amoníaco aqui. Se você for colocar o bicarbonato, provavelmente também vai afinar um pouco, tá? Normal, continua mexendo pra dissolver bem, bem, até o seu sabão ficar totalmente dissolvido. Ó, o meu aqui já tá bem lisinho. Retirei do fogo, bem longe do fogão, já tá na minha mesinha. Aí eu coloquei o meu álcool, vocês viram, né? Então, eu coloquei aqui 100ml de álcool, tá? Eu tô usando o álcool 70 hoje. Mexe bem, o álcool também ajuda a afinar um pouco, é normal, reação normal. Mexe bem pra misturar muito bem o álcool, tá bom? E aí depois eu coloquei um pouquinho de corante só pra deixar um verde mais forte. Se você quiser, coloca. Se não, pode deixar com a corzinha que ficar mesmo, tá? E pode colocar qualquer outra cor. Com essa receita eu vou fazer sabão, detergente, sabão líquido, né? Detergente, pode ser usado em barrinhas também, tá? Então, eu fiz essa multiplicação pra gravar outras receitas. Faz tempo que eu não fazia multiplicação aqui no canal e eu tava sem sabão em barra multiplicado. Então, esse foi o resultado, tá? Que ficou bem lisinho, bem verde, com um verde bem bonito. Eu vou colocar nas minhas forminhas. Eu sempre faço essa receita finalzinho de tarde ou à noite e deixo até o outro dia, tá? Então, ó, ficou bem bonito. Se você quiser, você pode borrifar álcool. Se o seu ficar com muita espuma, o meu eu não borrifei. Mas se você quiser, você pode borrifar, tá? Aqui só mostrando o teste de espuma. Tá espumando maravilhosamente, ó. Vocês viram que eu nem comecei a mexer. Já espumou muito, muito. Então, o teste de espuma tá aprovado, ó. Só mostrando também que ele já tá endurecendo. Olha isso. Então, eu fiz a finalzinho de tarde e deixei até o outro dia de manhã. Ele ficou com essa espuma em cima porque eu não borrifei álcool. Se você quiser, pode borrifar no seu. Tá bom? Mas eu gostei assim, ficou super bonito, na minha opinião. Olha só que lindo. Eu tô desenformando. Me rendeu essas quatro barras. Esses potinhos é de 200ml. Olha que quatro barras lindas, tá? Então, eu deixo ela secando, assim, mais um dia pra poder embrulhar. Tá bom? Eu deixo secar bem, bem pra poder colocar no plástico filme, tá? E aí, você pode usar como barulhismo, aquela balança com a chupa-chupa. Eu vou usar também pra fazer muito urgente e sabão líquido, tá bom? Muita gente tá pedindo receita sem soda. E aí, fiz essa multiplicação pra fazer algumas receitinhas. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.